Música 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 Fui curando muito tarde Envindo o livro de verdade Mas que presente inesperado Até que enfim Atilho o cubo já tava chato Remego me perdão, mas ao não Curtiu me zoar, fugindo doido de Suco né, não foi nada legal Quatro de dezembro Estarei esperando você a vencer que ia ser O primeiro a morrer a vencer Lembro de ter dito Vai dar uma calceira Mas relaxa eu tô tranquilo Música Outra um mais forte vem de cedo Pra aquecer, vai ser um roxo 200% Não sei se percebeu Mas você é um desafiante Satoruco Hoje é um cara Muito, muito arrogante Extensão de domínio Ao redor desse meu braço Puta porta todo sem sódio Já não é tão intocável Mais forte treino das eras Mais forte da era moderna Vem comigo Vou com tudo Mas acho que você aguenta Chega de enrolação Tô curioso desde o início O rock vai prevalecer Expansão de domínio Lotas de dentro pra fora Mas não de fora pra dentro Tô um pouco mais de pé Nesse infinito é tão perigo Tá com nada Me responde porque do nada a sua cara Cara Ficou toda cortada, desmantelada Então será o fim do mais forte Por favor, me poupem, não viaja Tímido, então chega mais Um vermelho bem na sua cabeça Realmente isso aqui vai Isso aqui vai dar uma canseira Deslação de domínio Que vença ao melhor Sendo forte é tão, tão, só De frente ao exejar desmantelado Pelo céu e a terra Eu me sinto tão abençoado O santuário valeu o leite Mundo infinito Essa é a explosão de domínio Quem tão gostador Como vai sair 10? Fácil de responder Energia referta Olha quem voltou Segundo round começou Doideira né que de repente Minha energia volta Acabe o rumo em explosão Tão resistente assim por fora Extensão de domínio A sua explosão de lacero Round 2 não é Socorro é 2 a 0 Expensão de domínio Só que é o tamanho minúsculo Percebeu que eu tô tipo Tipo quebra nas leis do mundo A cara séria porque Não tava sorrindo Deve ser porque caiu No meu mundo infinito Não pode fazer nada Ausei de tudo Situação complicada Vota e jogou A sua presença tão divina Marro na roda Atapitado ao seu domínio Tava atacando o aluno Nem imaginava Nem imaginava Porque eu tô rindo É porque cê tá bem mais desesperado Do que eu esperava Do que eu esperava Não pode usar Sua expansão de domínio Só agora que caiu sua ficha Que é só um fei dizer Um mediano Assim de uma hera que eu não existia Vou com uma amizu-xia Mas que troca Parece que o plano não deu certo assim Mal me aguento de pé Mas me levanto de novo Os meus alunos tolhando Tenho que me exibir um pouco Sem mauraga não é ninguém Vota e eu tava parada na vez Que doido e tem alguém Que tu ficou na merda agora Como que o rei vai se safar Será que vai me matar antes dessa roda girar? Péssima pra baixo pro alto pra prender Rápido se atora a roda gira novamente Solta mais um giro Tá acabando seu tempo Pensei no seu pinto Veja uma roda negra Gira, gira Tá adaptado ao aromamento Até me imaginei perdendo Venha os dois de uma vez E se eu disser que na verdade são três? Amo tanto esses momentos Que eu tô à beira da morte Nesse momento se eu me lembro Eu, eu sou o mais forte De coragem adaptou É seu fim, Saturno Gojo Muita calma Ainda tenho fácil Espação de dominion Que nem são melhor Sendo forte é tão Tão Só De frente ao exejar Desmantelado Fatia Pelo céu e a terra Eu me sinto tão abençoado Santuário malevolente Mundo infinito Recebe a explosão de domínio Pela 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 Pela